Olá, nosso convidado joguinho, Marcelo de Nóbrega! Muito bom, Marcelo, prazer em recebê-lo. Que honra sentar aqui do seu lado. Prazer em recebê-lo novamente. Prazer em eu. Sabe que aquele dia lá que você deu entrevista pra mim foi em 2014? Foi uma quinta-feira e a gente foi o primeiro lugar de audiência aquele dia. Eu me lembro, hein? Me lembro, me lembro, hein? Aliás, quero aproveitar que você tá aqui pra te agradecer porque você é o diretor da Praça É Nossa. Mas por quê? Porque você sempre entrega em primeiro lugar pra gente, sempre entrega lá em cima. Então, muito obrigado, tá bom? É que se faça justiça, o Ratinho também entrega bem alto pra gente. Exatamente. Porque isso você sabe que um tem que entregar bem pro outro pra... É uma troca-troca. Se faça justiça, o Danilo também entrega também. Entrega bem? Não liga pro Roy. O Rocha já tá levando por trás aí. Olha, a gente vai falar do proibidão da praça hoje, mas não tem como começar o assunto já que você tá aqui sem antes falar de música. Porque eu fiquei sabendo que você tá lançando um CD, é um trabalho? Lançando um CD pela Luar Music do Raul Gil, né? Uma gravadora do Raul Gil, uma excelente gravadora. Mas o Raul Gil completa 50 anos de carreira, Raul Gil. Raul Gil, queremos você aqui aí pra falar dos 50 anos de carreira, né? É, é o cara. É maravilhoso. É o cara. E ele falou pra mim, Marcelo, vamos lançar um CD. Ele teve a ideia, a ideia dele muito boa. Com as músicas do Roberto Carlos, eu te falei, lembra a última vez que eu tive aqui? Lembro. As músicas antigas do Roberto Carlos, de 1960. Mas a que o Roberto Carlos cantava, né? É, ele cantava, mas não ele, não, ele que gravou. Não é dele a autoria da música, né? Ele não deixa ninguém gravar as músicas. Ele não deixa, ele não gosta. Mas ele é tão maravilhoso, ele pode. Você gosta, é fã do Roberto Carlos. Eu amo o Roberto Carlos, né? Mas você, então, os CDs são músicas... Antigas. 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 Que o público de hoje não vai conhecer. Mas que o Roberto Carlos cantava. Cantava. Quando vai sair esse CD aí? Em dezembro, se Deus quiser, eu venho aqui cantar no seu programa. Aê, combinado, hein? Combinado, hein? Mas é mais rock ou mais romântico? É mais romântico, é. Você sempre foi um cantor romântico, né? É, sempre fui, adorei. Você acha que falta romantismo hoje em dia no cenário musical? Falta. Tem o sertanejo romântico, né? Mas eu sinto falta de Lolo Santos, Fábio Júnior, Roberto Carlos, Zé Augusto, Javan, esse pessoal que cantava em MPB. Quando você tá na sua casa lá, você canta esses caras? Canto, canto. Sozinho, em casa, tomando boiça. Sozinho. Você canta no chuveiro? Ô, no chuveiro é maravilha, porque tem o eco, né? Tem o eco do chuveiro. Eu canto no bidê, quando eu tô no bidê, eu também canto. Eu sei, eu adoro cantar no bidê. Você já sabe todas as músicas que vão entrar ou não? Sei, mas não posso falar, porque é segredo. Segredo ainda? Nenhuminha? Se não, vem outra aí e grava antes do que eu. Ah, tem alguma do Traja Rigor lá? Não, não, não quero. Ah, então tem tudo pra ser um sucesso, hein? Tem tudo pra ser um sucesso esse seu trabalho, hein? Então, lá pra dezembro... Tá difícil, hein, São Paulino? Tá difícil, hein? Mas que time você torce? São Paulo. São Paulo, é? Ah, podia ser pior, podia ser o Palmeiras. O Kleine acha que tem Mundial, você acredita, cara? Ele ainda acha. Essa foi a melhor piada. É, é. Ele acha que tem Mundial, cara. Engraçado, olha como o Kleine é covarde. Eu falei, acha que tem Mundial, ele começou a levantar pra responder. Quando o Marcelo falou, é uma piada, ele sentou de novo. Opa! Eu vou lembrar aí que foi 4x2 no São Paulo aí, recentemente. Ah! Ninguém perguntou. Você perguntou? Sem relevância, né? Sem relevância alguma. Sem relevância nenhuma. Cala a boca aí, corta o microfone do Kleine. Então, dezembro, você vai estar aqui cantando no programa. Se Deus quiser, é uma música muito bonita. Boa! Agora, vamos do lado mais romântico para o lado mais proibidão. Pois é. Vamos falar do proibidão da praça. Você está na frente, você está no comando aí do proibidão da praça. Estou viajando pelo Brasil inteiro. A gente parou São Paulo, né? Estava no Teatro Gazeta, paramos no Gazeta. Mas cheio? Lotado. E por que pararam? Paramos lotando. Para a gente poder viajar um pouquinho, né? Porque tinha muita consulta, né? Pois é. É um sucesso. É, a gente quer viajar, levar para o Brasil. Ah! Não fica aquela coisa só bairrista, só de São Paulo. Muito bom isso aí. Muito bom. Então, a gente resolveu. Agora, o que está difícil é porque, às vezes, um artista está fazendo show num lugar, outro artista está lá no outro. Então, tem que juntar todo mundo. É uma reunião de talentos e todos de sucesso. O difícil é reunir todo mundo para fazer o show. Qual é o conceito do proibidão da praça? Baixaria. Baixaria. É. Putaria. Putaria. A velha putaria. A pessoa vai comprar o ingresso para ver putaria. Para ver os palavrões que a gente não pode contar na praça, que já é pesada. Já é pesada. Olha só, as piadas que você não vê na praça é nossa, você vê no proibidão da praça. Mas que tipo de piada tem no proibidão da praça? Que tipo de piada? Nada forte, nada baixaria. Nada? Nada que te impressione. Aham. Sim. Nada... Vô, vô, vai se ferrar isso aqui, cara. Ô, sai fora daqui, mano. Sai, velho. Ah, vai se ferrar, velho. Quem mandou ele entrar assim? Ah, sai fora, Matheus. Ah, que coisa horrível. Sai fora daqui. Que coisa nojenta. Vai embora daqui, velho. Porra. Aí, ó. Sai fora, velho. Eu vou jogar em você, mano. Eu vou jogar em você. Eu vou jogar... Eu vou jogar... Eu vou jogar... Sai fora. Sai fora. Para aí. Sai fora. Vem aqui, baixa... Que coisa nojenta, meu Deus. Ele baixou aqui pra cumprimentar a plateia e eu vi aquele zero abrindo. Que coisa horrível, cara. O cara vai no teatro, paga pra ver essa bunda, rapaz. Ah, que coisa horrível, cara. Isso quando ele me manda o saco dele no WhatsApp, ele faz isso. Faz. Ele entra duas vezes pelado. Na segunda ele mostra mesmo. Na segunda? Vai. Puta, mas vem cá. Você já já viu toda a pau. Ah, se catar, cara. Mas eu consegui entender o conceito. Agora eu consegui entender. É baixaria. Vamos lá. Além desse nobre cavaleiro chamado Matheus Ceará, quem mais está no Proibidão da Praça? O sangue, que é a Marlene Cevada, que faz a Nina, né? A Nina, eu descobri, sem querer, na internet, eu estava pensando, pô, a gente tem pouca comediante no Brasil, né? Tem mais comediante homem do que mulher. Aí eu botei na internet, comediante mulher. Cliquei aí, dá pra ver se o Google realmente dá aquilo tudo que a gente quer. Aí eu vi no concurso do Silvio Santos e eu chamei ela pra fazer um teste na praça, que ela fez a Nina e foi um sucesso. Aí veio o sangue, que é o maloqueiro que ela faz, que é um... Então foi... Demais, cai como uma luva. Cai como uma luva. A Marlene é demais, ela é muito talentosa. E uma pessoa maravilhosa também. Gente fina, talentosa. Gente finíssima. Mas será que o sangue veio ou não? Veio, veio. Veio? Tá por aí, pegando a carteira de alguém. É? Ou tá guardando o carro lá? Não, tá aí? Ah, tá aí. Ah! 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 Beleza, meu chão, é nóis! Beleza, mano, né? Como tá? Tudo bem? Beleza. Beleza. Ó, que moralheira é essa, mano? Tá aqui, morado, aqui, mano. Você senta aí, senta aí. Que cheiro de cu que tá aqui, mano. Você é que que é? O Matheus Serato passou pelado aqui. Ah, eu conheço. Já viu o Matheus Serato pelado? Ó, meu, aquele fiofó lá eu conheço de longe, mano. Você já viu ele pelado? Eu já vi, mano. Ele é um bundão, ele tem um bundão, né? Ah, que coisa... Uma coisa horrível. Tinha de um GPS pra chegar naquele cu lá. Recalculando a rota. Traz uma água pro sangue aqui. Traz água pro sangue, faz favor. É, traz uma água pro sangue. O que nós estávamos esperando ele? Boa, tá aí. A água que tinha aqui, eu joguei fora. Caralho, mano. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Sai? Olha lá, não. Vem cá. Ó, que lindo. É sua? Não, essa aí é... Tá noiva de um administrador. Foda-se, mano. Olha lá, linda, linda. Ó, Juliana. Ó a bacharia no programa. Ó a bacharia. Você não estava aqui, mano. Me beija, menino. Aqui, as peitiórias. Ei, você não vai bacharia. A bacharia. As peitiórias. Ó, senhor. As peitiórias. Pera aí, mano. Ó aqui, gente. Isso aqui, ó. Dá pra fazer uma espanhola, né? Olha! Não vai ser espanhola. Dá pra fazer uma espanhola, né? Dá pra fazer orar pra toda aí, Juliana. Ó a bacharia no meu programa aí, ó. Ó a bacharia. É, velho. Tira a mão daí, cara. Ô, Juliana. Ah, sai fora daí, cara. Não, não. Não, sai fora. Senta aí. Essa menina tá folgada, mano. O que é? Você não se mistura com as outras raças, não? Você não se mistura com as... Oh, nessas ordens, eu queria, sabe o quê? Eu queria ser negão, velho. Pra quê? O quê, mano? Pra poder... Pra poder chupar o meu próprio pau, mano. Eu mesmo ia empurrar. A gente se humilha, mano. Empurrar a cabeça das meninas, mano. Eu ia até estar com tanto carinho, meu negócio. Mas só se fosse o negão da piroca pra conseguir fazer isso. Ah, não, mano. Você já recebeu o negão da piroca no WhatsApp? Já, já. Mó inveja. Ô, sério, sério mesmo. Ó, ó. Ó a bacharia no meu programa. Não, o negão é coisa de louco. Você não queria ser negão, mano? Eu queria. Você queria... Então, mano. O que é vontade de ser negão, rapaz? O quê? O que é vontade de ser negão? O negão, velho. O negão com aquela piroca do tamanho, Ele não tem saco. Ele tem dois pulmões embaixo. Pra poupito respirar. Só pra poupito respirar, mano. Ó, esses dias, esses dias eu tava numa suruba, Daniela. Cacarrou o dia? Uma suruba. Suruba, velho. Mas te chamei, mano. De chupa, velho. Ó, eu falava, tava numa suruba. Tinha um negão, velho. Aí, na hora que eu vi, ele tava passando um creme na cabeça, assim, mano. Aí eu falei, mano, Que que é isso aí? Lubrificante? Falando, não, é vícima vaporuba pra não agredir seus jogadores. Tira a mão, tira a mão do saco. Ô, Sangue, fala uma coisa. Você tá com micose? É, você tá com micose? É, o corinho já tá ralado. Tá, ó, Sangue. É verdade que você já foi barra. Ô, Sangue. Não, você tá foda aqui, sai. É jeito que tinha. Mentira, mentira. O Sangue, é verdade que você já vai cortar nada, não. Esse é o fraco do Proibidão, né? Esse é o fraco. É o arquinho pra poder gravar aqui. Ah, pra poder ir pro ar. Eu passo o jequiti do Celso Portioli. Por quê? Aquele que você passa, repassa, o cheiro não sai. Ô, deixa eu mandar um salve pro... Ô, Celso Portioli, te amo, um beijo. Ô, Sangue, é verdade que você foi barrado em um dos shows? Já fui, velho. O que que rolou, o que que rolou? Tô barrado, né, mano? Tô barrado. Ô, nós tava lá na multid... Quatro mil pessoas, dentro do shopping, mano. Uma coisa linda. Eu entrei de um jeito, né? Eu entrei de um jeito, aí o segurança não viu. Olha isso aí, mano. O cara começou a me barrar, velho. Tava o Matheus na frente e eu vi que tinha doze seguranças. Doze. Doze. Todos tavam no Matheus. Caralho, mano, que porra. Só ele é bonitão aqui, caralho. Aí eu assim, o Matheus? Ô, o moço. Moço, ó, ó, tem gente me puxando aqui. O cara fazia assim, não. Fazia assim, ó, no meu pescoço. Fala, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, não. Eu vinha pra esse lado, né? Moço, ó, moço, por favor, eu sou aqui. Ó, cara, sai fora, mano, sai fora. Eu tava com a cartolininha. Cartolininha? Cartolininha. Cartolininha, que um fanho. Um fanho deu pra nós. Um fanho. Ah, um fan, um fan. Um fanho deu pra nós uma cartolina. Eu acho que ele achou. O segurança achou que eu ia querer... Que eu era um louco, um fanho também, querendo entregar a cartolininha pra manda. Não deixou, mano, não deixou. Aí eu fiquei neurótico, velho. E aí? Vem um cara de terno preto, me abraçou. Eu falei, ô, graças a Deus, você chegou. Ele falou, não, eu sou seu fanho. Tira uma foto comigo. Eu tava bastando pessoas que eu não conhecia, velho. E o segurança, não. Aí até que eu gritei, moço, eu sou da turma, caralho. E foi, aí sim que eu poderei. Aí não adiantar no negócio lá, mano. Tô lá, Marcelão, passa. A secretária dele passa, Matheus passa. Na hora que eu vou passar, o cara bota a mão na minha teta assim e fala, você não. Você vai, caramba, hoje é meio dia, velho. Pô, não é pela parede que vocês têm que falar assim com as coisas, das pessoas. Nós é gente também, mano. Já não chega o dólar que me tirou, que é a Cacrolândia, mano. Aí os caras lá, expulsados do shopping, mano. Ô, Marcelo, a Marley foi barrada porque tava de personagem, aconteceu de verdade. Fui, a Marley, coitado. Tô amagreta. A gente tem um vídeo... Cala a bunda seca lá, velho. Esse vídeo aqui, é disso? Cadê? É, é. Marcelo, não dá forma. Eu tô com o cara, mas eu tô com o cara também. Olha, olha isso. Satanás, velho. Os caras não respeitam, mano. Ô, segurança, achou... Achou que a Marley era um cara lá na Politeana. Lá no shopping, lá que tava lá enchendo o saco. É verdade, eu sou o meu irmão que te estende. Ô, o que que é calça gloss, me falaram? Calça gloss? É a calça que a Juliana tá lá, ó. Deixa eu ver. Calça gloss. É aquela calça que realça os lábios. Vem cá, por quê? Por que é calça gloss? Porque... Porque realça os lábios, tá ligado? Ah, sai fora. Ah, você olha bem, mano. O que que é realça os lábios? Realça os lábios, porque fica tipo uma pata de canelo. Ah, eu já entendi, já entendi. É, quando eu dividi... Pata de canelo? É, quando divide a Neuza da Creuza, sabe assim? Ah, eu falei pro tiozão, falei até pro seu cara. As minas lá da praça, elas usam essa calça gloss aí, mano. Na praça? É, eu falei pro tiozão, eu falei pro tiozão, muda o nome da praça. Como é que vai mudar o nome da praça, rapaz? Ué, mano. Chama a praça é nossa há 30 anos. Então, mas as minas com essa calça aí deviam chamar a racha é nossa. Tá bom, mano? Olha lá, maluco, cê é louco. Ó, quem mais tá? O Mané Marreco também, cara? Mané Marreco. Mané Marreco. É um cara que acha que é engraçado, não acha ele muito engraçado, cê acha? Ah, eu vou falar que eu acho, né? Ele é meu amigo. Ele tá aí? Ele veio também hoje ou não? Ele é engraçado. Ele é do Rio. Mané Marreco. Ele é do Rio, né? É nóis, maluco. É nóis, cara. Senta aí, eu soltei um fumo, mas tudo bem. Como é que tá? Tudo bom, cara? Cheguei meio atrasado aqui. Não, o que é isso? Chegou na hora, cara. Ah, nada. Tá tudo bem? Mais ou menos, rapaz. Minha mulher me atrasou pra chegar aqui, rapaz. Muita estresse, muita dor de cabeça. Duas horas se arrumando. Nunca... Sua mulher demora se arrumando. Eu não tenho mulher. Não tenho mulher, não. Tá rindo do quê? Tá rindo do quê? Tá rindo do quê, Sérgio? Não, mas é, cara. Toda mulher se atrasa, né? Normal. Não, porra. Duas horas se arrumando. 50 minutos fazendo a escova no cabelo, maluco. É normal, maluco. Sério, alguma mulher que consegue se arrumar em menos de 50 minutos? Nenhuma mulher? Nenhuma? Em menos de uma hora consegue? Consegue? Você consegue se arrumar em menos de uma hora? Mas também, né, querida? Vamos caprichar, né? Brincadeira, brincadeira. Você é lindo, você é lindo. Quem sou eu pra falar da cara de alguém? É, eu ia falar isso agora. Não, mas que ela não dá é fazer a escova no cabelo. Porque as mulheres fazem muito tempo fazendo escova no cabelo. Hoje em dia tem qualquer tipo de escova, né? Tem. Progressiva, inteligente, verniz, chocolate, tudo. E eu pergunto... Eu entendo, tem moleque que tem cabelo encorpado, né? Encorpado. Eu tinha uma ex-namorada que ela não tinha cabelo encorpado, ela tinha cabelo incorporado. Ela tinha uma chucaveira na cabeça dela. Ela tinha que fazer uma escova espiritual nela, ô, totô, malu, arreio, mano. Mas eu pergunto, pra que tanta escova se é a parte que a gente mais gosta do cabelo enroladinho, né? Às vezes é raspadinho, porcelalata, bigodinho de Hitler. Não, não. É legal, é legal. O ruim é quando o pentelho pega na gengiva, Daniel. Você já ficou com o pentelho preso na gengiva? Aqui, entre um dente e outro? Nossa, não tem fio dental, que tira um negócio desse. E quando pega na goela, que ele não vai nem pra dentro nem pra fora, você parece um gato. A coisa horrorosa, né? Outro dia, Daniel, eu fui fazer um canal, tinha um pentelho ruivo no meu dente. Ruivo? Eu nunca peguei uma ruiva na vida, o negócio foi descolorido dentro da boca. Ah, que nojo, que nojo, cacete. Que nojo, que nojo. O proibidor da praça, Marcelo, é por aí. É por aí, é. Vai indo embora. Essa é a parte fácil que a gente pode falar. A parte boazinha. A parte boazinha, a parte do cabelo na TV. É impressionante como vão senhoras. Elas adoram. A terceira, a quarta idade, a quinta idade, enfim. Tem umas que saem de lá e morreram já. Mas vem cá, ô, 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 Mané. Quando vai essas senhoras lá, você fala das coisas que te irritam nas mulheres? Ou vocês ficam intimidados porque tá cheio de senhoras aqui? Não, a gente fala justamente pra elas se identificarem, entendeu? Ah, que tipo de coisa te irrita? Tem que ter uma identificação, por exemplo. A maioria, minha mulher, minha mulher é uma mulher meio maluca, ela tem medo de barata. Entendeu? Não, mas pera aí, galera. Isso aí é todo mundo, não é, Marcelo? Não é negro, é nojo. Não, mas é fobia. É fobia. Ela não pode ver a barata que ela começa a merrar. Isso é fobia, entendeu? Não sei que barata ela chama goleiro Bruno, a porra da barata. Não faz sentido nenhum esse evento. Aí ela fala, não, não é medo. Ela fala o quê? É nojo. É nojo. É nojo. É nojo. Danilo, eu tenho nojo no meu cocô. E nem por isso eu cago gritando por aí. Você já imaginou assim? Olha lá, a mulher mais rápido tá cagando de novo. É nojo. Que coisa nojenta. Milho, não lembro de ter comido milho. Acontece com vocês? Porra, quando que eu comi? Acontece, eu olho assim, por que tem aquele milho ali? Caraca, quando que eu comi? Ah, que coisa horrível. Não, porque o milho é o Wolverine da comida, ele se regenera dentro de você e volta. Inteiro. Você olha pro vaso, tá ele te encarando assim, ó. Dá pra cozinhar e comer de novo. Ah, não, vá se ferrar, vá. Ó, deixa eu te ver. Pipoca orgânica, tá na moda. Ô, 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 Sangue, uma dúvida. Você tá aí coçando a piroca aí. Você usa cueca? Eu uso a cueca do Rafa. Um dia eu tava sem, chegando no show, falei, não posso fazer de calcinha, né? Porque às vezes eu uso, mano, a gente tem que recicrar as porra aí. Aí o Rafa, tô até hoje, não lavei, faz uns três meses que tá comigo, né, mano? Ah, não, não, não. É da sorte, mano. É verdade. Ah, vocês não reparem no meu pinto, não, mano. Aqui, ó, aqui, ó, coquinha do... Olha lá, eu vou usar o pinto, não! É, se liga, mano! Ô, mano, é verdade que você é casado mesmo, cara? Tô casado, tô casado. Apesar dessa cara... Ó, você que está em casa, se ele conseguiu, você também consegue. Aliás, eu quero até agradecer ao Marcelo aqui em Rede Nacional, a primeira vez que eu posso agradecer, assim, que é o meu quadro lá na praça, é o primeiro quadro de inclusão social da TV brasileira. Como assim? Onde tem três deficientes de cena. Ah, sim. Tem o Jeffim Faria, que é o deficiente visual. Que é cego. Tem o Duca Pantaleão, que usou droga durante 30 anos. Tem quatro filhas e acredita que o Temer é inocente e é o deficiente mental. E tem o eu, que sou o deficiente facial. Eu sou aquilo que chamo de caraplégico. Caraplégico, é, não. Agora... É o teletom do programa. É pra assustar as criancinhas, né? Você... Eu já vi você falando aí nos bastidores agora, antes da gente entrar, que... Você não acredita em signo ou acredita? Eu não entendi direito a conversa que eu passei lá e vi você falando de signo. Mas eu entendi. Você acredita ou não? Eu não acredito muito, não. Porque a mulher acha que conhece a pessoa pelo signo. A mulher olha pra cara e o sujeito fala... Você tem cara de Capricórnio. Porra, quem tem cara de Capricórnio? O Ronaldinho Gaúcho? Não dá pra saber o signo da pessoa pela cara. Por exemplo... O Diguinho. Qual é o seu signo, Diguinho? Ah, câncer. Tem cara de touro, mas tem nada a ver com a tua coisa. Entendeu? O Roger, qual é o signo do Roger? Qual é o seu signo, Roger? Virgem. Qual? Virgem. Parece de escorpião. Por que é escorpião? Com o rabo. É brincadeira. Se fosse pela cara, eu seria de virgem. Ou então câncer, em fase terminal. Mas eu sou de Sagitário. Sou de Sagitário. Não sei se você sabe, Dani. Que o Sagitário... Ele é homem da cintura pra cima... E cavalo da cintura pra baixo. É verdade. É, mas comigo esta merda veio trocada. Olha, eu queria saber se o Matheus Ceará já colocou uma roupa. Se ele colocou, pede pra ele entrar, porque ele tá no Proibidão da Praça. Ele já tá de roupa? Opa! Boa! É, mano. É o Matheus Ceará. Como vai? Fala, patrão. Que bunda linda. Que bunda linda. Que bunda linda. Quero agradecer a sua presença. Você nunca veio aqui no programa. Pela primeira vez que tá o Matheus Ceará aqui. Tá mais magro. Tô. Agora cabe em nós tudo. Isso aqui... Agora cabe, ó. Isso aqui é a maldade do povo. Eu fiz uma cirurgia bariátrica em dezembro do ano passado. Emagreci 40 quilos. O povo olha na rua pra mim. Ao invés de falar que eu tô bem, vem falar que eu tô com AIDS. O povo olha pra mim na rua porque o povo fala assim. Esse artista só presta pra isso. Pra dar o c... e pegar AIDS. Eu tenho uma raiva. O povo não pode ver a gente bem. Mas tu sabe que eu tô usando isso aí. Hã? Essa semana eu tava comendo uma menina. A menina tinha a buceta larga. Mas não era uma buceta larguinha. Era muito larga. Dava pra pôr o pau de lado, assim, ó. Batendo. Tava épico, né? Verdade. Sabe quando você tá botando e fica aquele... É ruim, né? Tu já botou e aí fica... Já. Já. Aí vai enchendo, aí depende... Enche tanto de ar que fica... Aí tu tira a rola, faz... Não fala isso. E o pior é que a mulher fala assim. Foi pé na frente que eu peidei. Lógico, caralho. Não, mas aí eu tava comendo... Vem cá. Vem cá. Vem cá. Fala sem pôr a mão. Você tava aí com o c... de fora até agora aí. E você tá pôr a mão em mim, vai. Ah, tu já pôs a boca em lugar mais sujo, vai. Aí eu tava ali botando na menina larga e eu... Sabe quando não tinha nem prega pra fazer a cosquinha na cabeça? Eu pensei, eu não vou gozar. Acontece. Aí eu cheguei no ouvido dela, falei bem no ouvidinho dela assim, falei, moça, porque a gente tem que usar os artimanhas que a vida dá na gente. Eu falei, moça, você tem AIDS? Ela falou, não, por quê? Eu falei, não, porque eu não quero pegar AIDS. De novo. A b**** trancou na hora. Eu só por aqui, agora que gosta, filha da puta. Vai, vai, vai. Eu senti as preguinhas na hora. Ô, Matheus, tá bem frio em São Paulo e você vem de Ceará, é calor. Calor. Ceará é quente. Como é que você lida quando tá frio em São Paulo? Essa semana até que tá ok, semana passada retrasada tava um frio lascado. O que você faz quando você tá com frio aqui? Eu ponho blusa. E aí, Matheus, tá mais aquecido? Eu vi que você estava com frio antes. Eu tava, deve ser referência a que eu estava nu. Ah, não é nem uma deixa de piada. Não. Ah, então foda. Ah, então que se dane. Não, mas eu vou te contar um instante. Ah, vem cá, o proibidão dá... Ah, mas é mais improvisado ou mais piada pronta? Não, é piada. Ou tem tudo, tem tudo? Tem, tem história, tem provis. Vocês improvisam bastante? É. Não, é, tem uns improvisos que a gente faz, mas improviso é uma bosta, porque às vezes dá certo, às vezes dá errado. É. Né? Dá mais errado ou mais certo? Não, dá mais certo às vezes. Ah. Dá às vezes dá mais certo. Mas o que vocês fazem? Me fala uma vez que deu um improviso que deu errado, vocês lembram ou não? Eu lembro, tá no fórum até hoje. Não. Não. Eu antes, eu não posso falar? Não. Uma coisa que acontece... Não, nunca aconteceu, Marcelo. Uma coisa que acontece é o seguinte, ele não admite que falem no show dele, na hora dele. Não, não pode falar. Ninguém pode falar, ô, fulano, legal. Não, a plateia. É ruim mesmo, você tá lá... Ele fala tudo. É. É o mínimo de educação. A pessoa paga pra assistir o show, é igual o cinema, ela paga pra assistir, aquela média fica quieta. Eu tenho raiva de quem conversa no cinema, eu tô raiva de quem vê celular no cinema. O pessoal só tá vendo o celular, mas tá aquele ponto de luz roubando sua atenção, eu odeio, cara. Na verdade, tá te filmando, né? Tá te filmando no seu show, né? Dá uma raiva, o cara filmando o show, o cara fazendo vídeo, o cara fazendo uns negócios. É, eu tenho o terrível. Eu posso dar uma dica pras mulheres que tão em casa? Claro. Você que é mulher, que você está com medo do seu relacionamento acabar, eu vou dar uma dica boa pra você. Segurar casamento, chupa o cu do seu marido. Não, não, mas como assim, cara? Que que... Não, não, não. Porque, olha, quer fazer ele ficar com você pro resto da vida, chupa o cu dele com o house preto. É verdade. E no final dá só uma assoprada, bem no miolo. O senhor, né? Eu duvido o cara não gostar. O cara até no começo, você fala, não, amor, no cu não, 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 não. Ah, 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 ah. Fica pedalando, né? Eu chamo de azedinho doce. Vem descendo a língua nos ovos, azedinho, azedinho, e quando sempre, uh, ouçobadinho doce. Eu sou governance. Você está casado? Eu estou, está casado? Só namorante. Só que... Só que tem um problema, você quer estar cortando? Não quer que eu fale mais depois? Não, fala o que você quiser. Eu perguntei se você está casado. Tem um problema, as meninas sabem disso, o cu do homem é sujo. Eu que não vou cortar o cu dos outros aí. Danilo, o c*** do homem é mesmo que tá vendo um chaxim É um emaranhado de pelo, bosta e umidade Aquele negócio Tudo que plantar, limpar Que coisa nojenta Ai, que acerte É tranquilo, mas se a mulher tiver sentindo Então se você tiver sentindo Um gostinho amargo, disfarça, limpa a língua no lençol Ô Marcelo, quem quiser responder Já aconteceu do pessoal ir no show do Proibidão E fala, eu achei que era pesado Mas não tanto E vai embora Toda vez Tinha uma senhora que levou a filha A filha tinha 15 anos, né? Não 17, 18 18, 18 18 Vai 18 Vai de novo, vai de novo Ela tinha 18 Quantos anos ela tinha? 18 Ela tinha acabado de fazer 18 anos Foi o presente de aliviar O aniversário dela ficou melhor Legal, e aí? E a mãe dela ficou chocada demais Achou um absurdo os palavrões que a gente falava E foi pra casa chupar o pau do marido Não, tem as velhinhas... Um ralso preto, né? Um ralso preto ainda na cabeça Tem as velhinhas que eu acho que elas vão ver o programa lá E que elas ficam com a cara de assim, ó O que tá acontecendo ali, entendeu? Não, tem gente que se assusta assim Ah, mas o proibidão só o nome já diz, né? Já diz, ó As velhinhas vai... As velhinhas vai... Você improvisa com a plateia? Às vezes Muito, né? Muito Muito bem Tá bom? Obrigado Meu pai te adora Eu adoro o seu pai também, cara Se ele quiser adotar um filho a mais aí Eu sou órfão, sou órfão Já tem seis Vamos lá então, olha aí Tá aqui o sangue, parou de coçar o pirulito Fico feliz Legal, se não volta Mané Marreco tá aqui também E Matheus Ceará, um gentleman Matheus É um gentleman Sua parte é a mais improvisada no Proibidão da Praça? É que assim, o pessoal fala esse negócio de improviso Mas não é que é improviso, assim Eu pergunto algumas coisas pra plateia Porque tem pergunta que a gente faz pra plateia Que acaba dando pra você ter alguma coisa pra falar Sobre ela, entendeu? Por exemplo, perguntas que dá o que falar O que você faz, onde você mora e como é que é seu nome Isso sempre funciona, o básico Ou então a roupa que a pessoa tá Entendeu? Por exemplo, se eu ver a Ju com essa roupa no meio do show Primeira coisa que eu vou perguntar pra ela Tá pagando IPVA desse Fusca? É verdade, fica o capozão de Fusca aí É, dojura É verdade Porque o chão é igual espinha Se você não usar, vai inchando Tem que espremer Pra sair o caos A Ju é mima A Ju já é mima Tranquilo A Juliana tá noiva de um administrador, viu Administrador? Saiu no Portal Terra que ela venceu a obesidade E agora tá noiva de um administrador Saiu no Portal Terra Parabéns pra ela Você é uma pessoa pública, ué Ela venceu a obesidade? Quando que ela lutou com o de guia? Vem cá, ô Matheus Você pode ir Tem algumas coisas, por exemplo A Lourinha, você com a mão na boca aí Como é que é seu nome, Lourinha? Quantos anos você tem, Jéssica? 23 23 Já aguenta, já pode falar com a gente Você tá entendendo o que a gente tá falando? Tô Tá, porque se não tiver, no final a gente tem livrinho pra colorir E você sai colorindo, tá bom? Fique tranquila Você trabalha com o quê? Eu não trabalho Você não trabalha? Na prefeitura, então Você fica Funcionário público Tem quadro político no Brasil que já tomou ovada na cara O Dória Verdade O Lula Verdade O Bolsonaro O Bolsonaro E o Jão Willis leva direto Até entendi A Lourinha não entende Eu enchei a cara Olha o careca aqui, ó O careca com o bigode aqui, ó Como é que é seu nome? A Dilson A Dilson Você trabalha com quem, a Dilson? Consultor de negócios Consultor de negócios Dono de puteiro, né? Verdade Acertou Vou dar uma dica boa pra você Sabe o que é bom pra careca? Diga É bosta Você já viu o cabelo do c**o cair? Não cai nem fudendo A pessoa tá fazendo quimioterapia E o cabelo do c**o tá ali Firme, corre Então é assim que a gente brinca com as pessoas Uma brincadeira saudável Bacana Muito obrigado pela participação de todos vocês Ô Marcelo Vocês viajam com proibidão da praça? Você já percebeu qual estado Qual cidade brasileira É mais receptiva com proibidão E alguma que não é tão receptiva? Ou não tem essa? Até hoje foi Curitiba, né? Curitiba, né? Foi a mais receptiva? Campinas também Campinas é sempre legal Campinas é sempre lotado Curitiba foi a mais receptiva? Foi a mais receptiva Foi 2.500 pessoas o show E você sabe que é curioso? E é uma lenda Agora eu tô do lado de vocês Porque falam que Curitibana é fechado Curitibana é difícil de agradar Mas meus melhores shows sempre é em Curitiba Curitibana é aberto É uma praia Mas São Paulo também é muito legal fazer Todos os lugares que nós vamos A gente é muito bem recebido Muito bem recebido Mas Curitiba eu tenho saudade de lá Foi o último lugar que eu dei 4 metidas na noite Curitiba? Foi Na quinta eu quase caguei no pau do cara Que coisa nojenta Mas vocês não pensam em entrar em cartaz fixo em São Paulo? Por enquanto não Vamos ficar viajando A gente já ficamos Já ficaram? Febou um sucesso Febou um sucesso Febou um sucesso Vemos aqui Não, voltou não A gente ficou no Teatro Gazeta Que é o maior teatro do mundo Ninguém consegue encher aquele teatro lá Eixi Não, mas lotava Olha o Danilo Ele enche Isso também enchei Eu que eu sei, cara Era legal A gente ficou no Teatro Gazeta Depois ficamos um tempo lá no Picadeiro, né? Foi antes Foi antes E agora a gente viaja o Brasil A gente viaja Tá bem legal Já fizemos mais de 50 cidades Esse ano já Às vezes tem participação especial Ou fechou o elenco é isso aí? Não, às vezes tem Às vezes tem Às vezes tem No início, na verdade Era um elenco rotativo No Picadeiro Cada semana Tinha um convidado Da praça nossa mesmo Mas já fez Pensei uma merda muito grande O que? Não vou falar não Marcelo vai ficar puta Pode falar, imagina Fala Tinha elenco rotativo Na época que o elenco era unido Não era que era Mentira, cara Na época que era proibigão Hoje foi proibigão 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 por quê? A cara da Dalila Por que é proibigão? Não, mentira Proibigão da praça A gente fazia A gente fazia o elenco rotativo Aí agora Aí definiu o elenco Aí o pessoal saiu um tanto Agora ficou esse E a gente ainda tá É Acaba rodando um pouco Às vezes Um fica doente, tudo Porque o proibidão é um grande nome, né? Eu acho que o proibidão da praça É um grande nome de show É demais, cara O pessoal vão Pra ver o elenco da praça Falando coisas que não falam na televisão Então acho que o próprio nome proibidão Já é um baita E às vezes é bacana Até quando o comediante não é da própria praça Que já aconteceu de fazer participação É legal que Você vê ele inserido naquele Universo da praça é nossa A gregra É legal Mas vem cá O formato é mesmo? Você tá lá no banco lendo jornal? Sim Podia estar lendo pornô agora, né? Proibidão em vez de jornal É revista de mulher pelada Ah, você tá lendo revista de mulher pelada Da Cláudio Hanna ainda As pessoas Tu já viu da Cláudio Hanna? Já vi Eu não vi Tinha muito cabelo Não, Danilo As pessoas Elas vão Elas vai Sei lá Pra ver o Marcelo também Porque o Marcelo fica por trás das câmeras Na praça é nossa Ele não aparece Então Ele chama muito pra terra também Pra ir lá ver ele De Roberto Carlos Lá a Santana Não é mesmo, mano? É É Apeço pro Marcelo, caralho Quem quiser saber A agenda de shows do Proibidão Tem algum lugar Ou esporádico Quando aparecer Você é exposta É Só que aparecer aqui, ó É Vai tá legal É o site, né? Proibidão da placa .com.br Tem a página também No Facebook Proibidão da placa Proibidão da placa .com.br Proibidão da placa Sem o cedilha .com.br Pra qualquer lugar Pra qualquer lugar Faz evento de empresa? Faz Tem empresa que contrata? Tem, tem Tem E vocês amenizam Vocês amenizam Quando é pra empresa? Não Acabamos de fazer no Bahamas Não, porque eles querem isso, né? Eles querem isso 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 Acabamos de fazer no Bahamas Eu não podia entrar, mano O cachê Foi permuta ou foi cachê? Foi permuta Foi permuta Foi permuta Esse rapaz aqui no seu programa Ele chama Tubinho 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 Eu vi o tubinho Eu vi o seu tubinho aqui Quando você Cumprimentar a plateia No primeiro bloco Eu vi Você não fechou em cinco Mas já foi palhaço, né? É a canjica É a canjica É a canjica Isso aí não É a canjica Mas isso aí é invenção É a canjica? Isso aí é invenção É a canjica? Isso aí é invenção Isso aí é invenção Vai escatar Ah, canjiquinha Ah, nunca fui em circo Mas eu já fui o palhaço canjica Não, nunca fui o palhaço canjica Isso aí é mentira Isso aí é mentira Vai escatar? Olha no que E é legal Só reiterar a coisa do circo Que... Ah, eu falo que Às vezes parece que o circo tá morto A gente, numa segunda-feira Já fizemos três sessões Botadas Botadas no circo É muito legal É um circo de 600 lugares É um circo de 600 lugares Muito bom É um trabalho muito bacana Circo do Tubinho Onde é o circo do Tubinho? Ele é itinerante É itinerante A maioria do circo são, né? Mas é profissional Não, é circo teatro, entendeu? Ah, se foder Tá bom Ah, se foder Não, é que o circo Ele é itinerante Eu sei Você nunca viu aquela história Ah, fulano fugiu Porque o circo vai embora Às vezes o dono do circo Compra um terreno Ah, vai se catar Vai, vai se catar Não O circo do Tubinho É um circo teatro Ele tem estrutura de teatro Não é só o picadelo, não Tem as coxinhas É Tem lá As coisas, sabe? Pra gente entrar Tem estrutura de luz Essas coisas E tem dois shows aí Tem dois shows Que nós vamos fazer Lá no Tatuapé Dia 10 de outubro E dia 28 de novembro Então lá no Teatro Fernando Torres Vai lá Que é muito louco O teatro é lindo O mesmo teatro Que tá estreando Minha filha Que tá aqui assistindo Olha aí Tudo bom? Como vai, Dalila? Tudo bem? Sempre prazer recebê-la Tudo bem? Ô, Marcelo Se um dia a Dalila Quiser fazer parte Do Proibidão da Praça Não Você vai falar Pai, criei um personagem Pro Proibidão Não Marcelo não deixou a Dalila Nem namorar comigo Impossível Ô, Dalila Você já assistiu Proibidão da Praça? Pai, eu tenho personagem Pro Proibidão da Praça Olha aí Ela tem personagem Proibidão, Marcelo De jeito nenhum Já, já, já Assisti, assisti Quando ela foi assistir Eu fiquei nervoso Não consegui fazer o show Eu imagino Eu sei como é que é Eu não falei um palavrão Eu odeio quando o parente vai no meu show Eu não gosto também Meu pai eu falei pra não ir Seu pai? Não Seu cara não foi Seu cara não foi Mas esse aqui Quando ele tá no cabarinho Do Carlos Alberto Você não acha que ele fala Besteira pior ainda? Ah, não Mas ele tudo bem Agora quando o meu pai vai Eu fico nervoso Eu imagino É engraçado Eu não gosto dos meus parentes Vendo meus shows também É uma merda Não fica à vontade Não fica à vontade Eu sei o que você tá falando Mas qual que é o seu personagem Pro Proibidão que você fez? Não, não tô brincando Ainda não sei Eu tô fazendo uma peça Com o Saulo Laranjeira Legal Ah, é verdade Se meu gabinete falasse Se meu gabinete falasse A gente mostrou vocês aqui Eles tiveram aqui recentemente Foi Qual teatro que tá, lembrando? Teatro Fernando Torres Tatua Pé O mesmo que nós vai estar lá O mesmo que o Proibidão vai estar Que legal Vai ter três meses lá Muito Então é isso aí, pessoal E obrigado pelo espaço Que você sempre abre Pra gente Opa Não tem essa não, cara Aqui vocês mandam Vocês mandam Danilo Quero Antes de ir embora Eu posso te passar o meu contato? Passa Que idiota Que idiota Nós vamos acabar Ô, Mingau Vamos dar um É Vamos Vamos Vai, vai, vai Vai lá Vai lá com o Mingau Vai lá Vai lá Vai lá Pelo menos fazer alguma coisa É o Mingau porque é Larica Marcelo, muito obrigado Aguardo você aqui Quando sair seu DVD Seu CD Valeu, pessoal Esse é o Proibidão da Praça Valeu Vão sempre com a gente Valeu 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 Vão sempre com a gente